Olá! Dando continuidade à nossa aula, nós estamos falando sobre neuroanatomia e sobre neurofisiologia da superfície do cérebro. Então nós começamos falando um pouco sobre as divisões do cérebro, depois nós falamos um pouco sobre o lobo frontal e agora nós vamos falar um pouco sobre o lobo temporal. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o lobo temporal, para quem vai estudar alterações cognitivas, alterações do desenvolvimento da fala, alterações da comunicação e da linguagem, portanto, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno do desenvolvimento intelectual, paralisia cerebral, é muito, muito importante. Vocês se lembram da nossa primeira aula? Que eu disse a vocês que o lobo temporal é dividido em três grandes pedaços. Ele é muito mais complexo do que isso, mas para a gente poder simplificar e poder aprender juntos. O lobo temporal é dividido no giro temporal superior, no giro temporal médio e no giro temporal inferior. O giro temporal superior é aquele maior, mais comprido, o giro temporal médio é aquele mais curto e mais gordinho e o giro temporal inferior é aquele bem pequeno que está na base do lobo temporal. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, o giro temporal superior. No giro temporal superior, nas porções mais posteriores do giro temporal superior, está localizada a área primária da audição. Vou deixar escrito aqui para vocês, a área primária da audição. Um pouquinho atrás da área primária da audição, está localizado a área primária de percepção da palavra falada, a área de Wernicke, a área de Kalwernicke. Como é que funciona isso, pessoal? Lá para frente nós vamos estudar a fala também aqui no canal, mas só para vocês poderem ter uma ideia sobre isso. Então, existe aqui nessa porção de trás aqui do giro temporal superior, uma área que percebe os sons. Então, quando você, por exemplo, bate palma, ou quando você ouve uma criança chorando, esse som vai chegar nessa região, a área primária de percepção da audição. Então, você ouve. Quando a área primária de percepção da audição ouve um som, ela toma uma decisão. Isso acontece em milionésimos de segundo. Ela toma uma decisão. Qual seja, isso que eu ouvi precisa ser interpretado ou não precisa ser interpretado. Por exemplo, um cachorro latiu lá do outro lado da rua. Isso simplesmente chega na área primária da audição e o nosso cérebro vai descartar. Imaginem se a gente tivesse, se o nosso cérebro tivesse que conseguir interpretar constantemente toda a estimulação auditiva que a gente tem. É impossível. Você não ia conseguir andar numa rua se o seu cérebro tivesse que começar a trabalhar interpretando tudo aquilo. Então, a verdade é que a maior parte daquilo que nós ouvimos é automaticamente descartado. Agora, quando você vai ouvir alguma coisa que é a voz humana, numa língua que você conheça, claro, você concorda que a voz humana necessariamente precisa ser interpretada? Se alguém está te falando alguma coisa, isso precisa ser interpretado. Então, quando essa informação, a voz humana, chega na área primária da audição, o que ela vai fazer? Ela vai imediatamente transferir essa informação para a área de Kalvernik. Porque a área de Kalvernik é especializada na interpretação da sua língua, daquilo que você ouve. Então, se alguém diz para você assim, qual o seu nome? Isso chega na área primária da audição, é transferido para a área de Kalvernik e a área de Kalvernik entende. Ela diz assim, ah, essa pessoa quer saber meu nome. Meu nome é Paulo. Então, essas duas áreas, elas estão localizadas uma colada na outra. Então, a área da fala mesmo, a área de Kalvernik, ela está quase próximo ali já do sulco temporal superior. Ela é bem superior e bem posterior ao giro temporal superior. O giro temporal superior, pessoal, tem várias outras funções, mas essas duas que eu falei para vocês são as principais. Ele também está envolvido, muito envolvido, no processo de aprendizado de leitura escrita. Existe uma região ali entre o lobo parietal e o lobo temporal que está relacionado com leitura escrita, mas o principal são essas duas funções. Vamos descer ali para o giro temporal médio. Então, eu falei para vocês, tem o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. O giro temporal médio está relacionado à compreensão do significado das palavras durante a leitura. Então, veja um pouco, não tem nada o que ver com leitura, com a capacidade de decodificar os símbolos da leitura, não é isso. O giro temporal médio está relacionado com a compreensão do que você leu no seguinte sentido. Eu pego um papel e escrevo cadeira. E daí eu falo, leia para mim. Tu fala cadeira. Entender que aquela palavra diz respeito a um objeto, que é uma cadeira, que tem quatro pernas, que a gente senta em cima e tal, este fenômeno acontece no giro temporal médio. Então, o giro temporal médio está relacionado à compreensão daquilo que você leu. Percebam, pessoal, que não é uma compreensão latocenso. Por exemplo, se eu leio uma história para uma pessoa, e daí eu digo, agora me reconta essa história. Olha, isto não é no giro temporal médio. Isto é processamento auditivo central, processamento cortical da informação auditiva, que é um troço muito mais complexo, que diz respeito à evolução da fala complexa. No giro temporal médio, é só a compreensão da palavra lida. Então, se eu escrevo óculos e a pessoa lê lá óculos, ela entender que o que ela leu é este objeto aqui, acontece no giro temporal médio. Tem uma outra coisa muito interessante do giro temporal médio, pessoal, que é o reconhecimento de rostos, né? Então, um pouco mais para frente, quando a gente for falar sobre o transtorno do espectro do autismo e a área do reconhecimento facial, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas essa capacidade de reconhecer a face está muito relacionada ao giro temporal médio. E aí você vai dizer assim, puxa, Paulo, mas a área da visão no cérebro é aqui atrás, né? Então, o que é que tem a ver? Isso está no lobo temporal, que aqui na frente tem tudo a ver, porque a natureza não erra jamais, né? Você concorda que quando, por exemplo, você está aqui num quarto, a sua mãe está lá na sala e a sua mãe te chama, você tem que ser capaz de só ouvir a voz da sua mãe e falar é minha mãe. Como que você faz isso? Giro temporal médio. O giro temporal médio, ele vai fazer com que aquilo que foi ouvido pelo giro temporal superior, que é onde está a área da audição e da fala, que a gente acabou de falar, né? Se conecte com o giro temporal médio e forme a face da sua mãe. E aí você diz, puxa, minha mãe está me chamando. Quer outra? Alguém liga para você. Quando você atende o telefone e a voz da sua mãe, no que você atende o telefone e a voz da sua mãe, você fala, oi mãe, tudo bem? Como que você fez isso? A integração entre o giro temporal superior e o giro temporal médio. É por isso que o giro temporal médio é o giro de reconhecimento da face. É a única função visual que não está no lobo occipital. Todo o resto do sistema visual está localizado no lobo occipital, que nós vamos falar um pouco mais para frente. E o giro temporal inferior, pessoal? O giro temporal inferior, ele é o giro menos conhecido, ele é o menor, mas nós sabemos que ele tem uma função importante no desenvolvimento da fala, principalmente nas questões prosódicas da fala. O que são as questões prosódicas? Você concorda que se você vai falar bravo com alguém, você fala assim, você já fala mais grosso, você fala com uma entonação, e se você vai falar bonzinho, você já fala mais baixo, você já fala mais tranquilo e tal. Então, essa prosódia, esse cantado, essa entonação, essa acentuação da nossa fala está muito relacionada a um bom funcionamento do giro temporal inferior. Giro temporal inferior também tem relação na diferenciação de movimentos biológicos e mecânicos, mas isso nós vamos falar em um outro momento, que é uma coisa extremamente complexa. Lembrem-se que no lobo temporal, lá nas profundezas dele, também está localizado o hipocampo, que é a área da memória, a área de conexões da memória, que nós falamos já, acho que na primeira discussão nossa, na primeira aula nossa sobre neuroanatomia, e também está localizado o sistema amidaliano, das sensações profundas e primitivas, a sensação sexual, o desejo sexual, a ira, a raiva, a medo, a ganância, tudo isso que é muito primitivo, também está no sistema amidaliano, mas nós já falamos isso lá na primeira aula, se você não assistiu, volta lá e dá uma olhada. Pessoal, eu acho que essas funções que eu falei para vocês, se vocês decorarem elas do lobo temporal, já é o suficiente para que vocês consigam dar um passo adiante, e começar a estudar e entender melhor o funcionamento do nosso cérebro, no que diz respeito a pessoas com autismo, com deficiência intelectual, com paralisia cerebral, e com outros transtornos psiquiátricos, como transtorno generalizado de ansiedade, transtorno do espectro da esquizofrenia, o transtorno depressivo, todos eles acabam de uma forma direta ou indireta, acabam envolvendo o lobo frontal e o lobo temporal, então entender essa divisão do lobo temporal e essas principais funções é absolutamente fundamental. Um abraço e fiquem com Deus.